Oi gente, tudo bom com vocês? Pois então, esse não era um vídeo pro YouTube, era um acervo pessoal, mas eu decidi compartilhar. Comecei gravando ele em pé, porque eu não tinha pensado em publicar, não tinha pensado que seria legal, mas eu acho que eu já vi muitos no YouTube os famosos reacts, as famosas reações de gente reagindo a tal coisa, tal filme, a tal clipe, a tal música, e aí eu falei, cara, eu vou compartilhar com as minhas seguidoras isso, é um momento íntimo, muito especial, e eu vou compartilhar com vocês, enfim, o vídeo tava em pé, mas acho que dá pra vocês verem e ouvirem a minha reação ao ouvir a nova música da Manu Gavassi, chamada Catarina, que foi simplesmente perfeita, tá linda a música, tá linda, 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 linda demais, eu acabei de gravar, acabei de gravar, eu ia mandar pra minha família, na verdade eu ia mandar mais pra minha seguidora, eu não sabia como que ia ser minha reação, então eu não calculei muito o que eu ia fazer com o vídeo, vídeo, mas eu falei, sei lá, acho bonitinho, e eu quero compartilhar isso com vocês, e compartilhar principalmente, não só a minha reação, mas como a música, quero que vocês ouçam, eu não vou conseguir colocar ela totalmente na íntegra, por conta de direitos autorais, mas ouçam, porque tá muito especial, e antes de mais nada, se você não me segue no Instagram, aproveita pra poder me seguir, meu Instagram tá aqui, caso você tenha caído nesse vídeo por acaso, e eu tenho postado todo o meu diário de gravidez por lá, tô grávida, enfim, tem todas as informações de destaque, dicas, enfim, tudo por lá, e caso você tenha vindo do Instagram, e não seja inscrito no canal, aproveita pra se inscrever, porque eu tenho compartilhado alguns outros conteúdos aqui, como complemento do Instagram, quando os assuntos são mais longos, e assim vocês também me ajudam muito na divulgação e no impulsionamento do meu canal, então, tamo junto, é a nossa parceria, obrigada por tudo, e vou colocar minha reação pra vocês aí agora. Tô comendo cancete, caju. Então, vamos lá. Tentando entender, deixando mais fácil viver, me ouvindo chorar e me olhando com olhos de jabuticada, se eu sumo por meses, você é a pessoa que eu mais quero ver, Catarina, como eu te explico, talvez nessa vida seja eu e você, e se eu me afastar sem saber, esse mundo por medo de ser, Catarina, com esse seu jeito, cê sempre me ganha, eu te empresto meus laços, eu só devo ver. Catarina, se eu pudesse explicar, meu sorriso em ti vai me amar, daria pra escrever poemas daqueles que vale até foto postar, e se a situação piorar, se a tristeza vier e quiser ficar, a gente ri de uma piada que só faz sentido pra nós, eu te empresto vestidos azuis, em troca só quero os valores, Catarina, cura-se o medo que eu tenho de nunca ser suficiente, eu quero suas fotos de céu, suas ideias em tinta e papel, Catarina, se você soubesse que o que você vem e me vejo também, mas eu vejo em você, Catarina, eu amo suas corações ao mar, eu amo te ouvir falar, se eu pudesse te dava as flores e jardins secretos pra você cuidar, e quando esse reino for seu, quando o futuro chegar, eu sempre vou estar aqui, se os anos 2000 você quiser cantar, Catarina. Que música linda, gente! Olha o que ela fala, que tá ansiosa pra ver, pra conhecer o rosto, ou pra ver alguma coisa nesse sentido, fala que já ama, fala no final, tira esse medo de não ser o suficiente, que eu acho que é o medo que toda mãe ou mulher grávida tem, ou pelo menos já passou pela cabeça dela alguma vez, de será que vai dar conta, será que vai conseguir, será que vai dar tudo certo, meu Deus, eu preciso compartilhar com vocês, tava ouvindo a música de novo, eu tava aqui ouvindo a música de novo, vai virar a minha música preferida, daqui a pouco eu vou saber ela cantar, cantar ela inteira, com certeza vai virar a minha música preferida, com certeza eu vou ouvir ela muito na minha gestação, é um pouco ruim, né, porque as pessoas agora, enfim, vão apaixonar pelo nome, uma coisa que eu já era apaixonada, entendeu? Aliás, pra quem não sabe, o nome de Catarina tá escolhido, pré-escolhido, desde que eu e o Thiago a gente namorava, tinha dois, três anos de namoro, sei lá, deve ter... Tem pelo menos uns três, quatro anos que a gente já escolheu esse nome, a gente já pensava nesse nome, pra menina, caso a gente tivesse, e agora que ela tá a caminho, a gente, né, trouxe esse nome à tona. E eu tô em vista, tem muitas, muitas, tô me olhando o tempo todo, tem que olhar pra cá. E eu tenho visto que tem muitas mamães colocando o nome de Catarina também, é um nome que tô vendo, que tá começando a voltar na alta. Muito bom, não queria que o nome da moda não, queria um nome diferente. Mas enfim, lógico, não me importo com isso, não me apego a isso. E acho que pode ter até um boom com essa música da Manu. Ai, gente, ai, que música linda. Eu acho que foi um presente, assim, sabe, veio como um presente pra mim. Obviamente, ela homenageou a irmã e a família indiretamente e tals, mas caiu como um presente, assim, foi muito, muito especial. Que coisa linda. Tô sem palavras. Quem me mandou foi uma seguidora, uma seguidora me encaminhou essa mensagem, esse story dela, eu tô procurando aqui. Esse story dela, ontem à noite, quando a Manu fez a divulgação, e eu acabei não conseguindo escutar na hora e tal, porque eu já tava deitada pra dormir. Foi Elisa. Elisa CM Rosa. Tainá Mulher. Ouviu isso? O story da Manu Gavaz, que ela compartilhou comigo. E eu não prestei atenção, era 11h57 da noite. E eu deixei pra ouvir hoje, enfim, nos afazeres, acabei esquecendo. Lembrei agora. Espero que vocês tenham gostado. Manda pra alguém que você conhece. Alguma gravidinha, ou alguma mamãe de alguma Catarina, ou alguma irmã de Catarina. Que música linda, né? É tão docinha, é tão gostoso ouvir músicas assim. E agora, com todo esse contexto, torna tudo ainda mais especial. Compartilhe aqui, se você tá grávida, se você conhece uma Catarina. Quem é a Catarina na sua vida? Se você tava chorona quando tava grávida também. Beijo e até a próxima. Deixa seu like, seu comentário, sua curtida, seu compartilhamento, sua inscrição, seu tudo. Ajuda a brogueira aqui, ó. Mamãe agora também, né, que tem fralda pra pagar. Beijo.